Para nós, vereadores, o mais importante é escutar o que vocês têm para falar do que propriamente o que a gente tem a dizer. Aliás, eu quero aqui aproveitar e convidar o secretário Padilha que se faça presente nas nossas reuniões também lá na Câmara Municipal. Isso porque lá nós temos a oportunidade de fazer as críticas que eu acho que não convém ou não é um lugar adequado aqui. Aqui a gente está muito mais para escutar vocês do que propriamente dizer as coisas que a gente fala lá quase que diariamente na Câmara a respeito das metas não cumpridas do prefeito Haddad, a respeito de uma série de problemas que vêm ocorrendo na cidade e que, infelizmente, a gente vê pouca ação para solucionar. Aqui não cabe a gente ficar fazendo esse tipo de papel. Assim como não cabe fazer a propaganda a favor, não cabe fazer a propaganda contra. É um prazer que todos estejam aqui. É um prazer que todos estejam aqui, que todos tenham a oportunidade de falar, mas é muito mais importante a gente ouvir o que vocês têm a dizer do que o que a gente tem para falar. A gente tem que ver. 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 A gente tem que ver.